Atenção produtor rural. A APROSOJA, em conjunto com entidades parceiras, mais uma vez conquistou um benefício inédito. A suspensão da cobrança dos royalties da soja RR. Agora, nenhum produtor do país precisa pagar. Continuamos trabalhando para que você receba em dobro tudo o que foi pago indevidamente nos anos anteriores. Venceremos também essa batalha. Procure a APROSOJA do seu estado e filie-se. Conquistas a gente produz juntos.